A estiagem no sertão de Pernambuco fez reaparecer uma igreja de cidade submersa há 26 anos. Petrolândia foi inundada para a construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga. Apenas o topo da igreja do Sagrado Coração de Jesus ficou visível. Agora o volume do lago Itaparica caiu e metade da igreja reapareceu. A seca também afeta a produção de frutas e a criação de peixes no município. A quadrilha presa por vender gabaritos do vestibular da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais pode ter fraudado o Enem em cinco estados. 33 pessoas foram presas, 11 fraudadores e 22 candidatos. Eles recebiam as respostas das questões por escutas. A quadrilha cobrava entre 60 e 200 mil reais para garantir uma vaga em faculdades. Com isso mantinha um alto padrão de vida. Dois portes foram apreendidos com os integrantes. A UAB do Rio de Janeiro anunciou que vai pedir para o Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria do Tribunal de Justiça investigarem a conduta do juiz João Carlos de Souza. Em fevereiro de 2011, ele deu voz de prisão ao agente da Lei Seca que apreendeu o carro dele, sem documentos e placas. O juiz também estava sem habilitação. Luciana Silva Tamburini foi condenada a pagar indenização de 5 mil reais, sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio. Prevaleceu o argumento de que a fiscal ofendeu João Carlos de Souza ao afirmar que juiz não é Deus.